E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui em casa, mano. Eu tô aqui junto com o Eduardo, tá ligado? O Eduardo, ele tá morando aqui junto comigo na casa, o Eduardo, o youtuber renomado que está aqui participando dos nossos vídeos. E hoje, mano, eu chamei o Eduardo pra gente fazer a seguinte coisa, sabe? Já faz uns dias aí que eu tô de dieta, todo mundo tá ligado que eu tô de dieta já faz tempo, já. Desde o dia 20 de janeiro que eu tô fazendo dieta e fazendo academia. Só que eu confesso pra vocês, galera, tem uma coisa que tá me matando, uma coisa que tá me matando muito. Cê sabe mais ou menos o que que deve ser? É, dieta. Não, tem uma coisa que tá me matando mais do que a dieta. O quê? O quê? A vontade de tomar um sorvetinho, mano. Sério, a vontade de tomar um sorvetinho. E eu imagino mesmo, porque eu acompanho a sua refeição todo dia, né? E eu falo desse sorvetinho, falo desse sorvetinho, eu quero tanto esse sorvetinho. E hoje eu falei, Eduardo, vamos lá comigo no drive-thru pra gente comprar esse sorvetinho. Só que a gente não vai de qualquer jeito. Da última vez, eu fui no drive-thru de minimoto. Pra quem não viu esse vídeo, olha só um trecho aí do que que aconteceu. Chegaria de minimoto pra galera. Já deu a cara do povo, mano. A cara do povo ali já tá indo mais. Já tá um tiro, mano, já. Opa! Vocês viram aí que eu não arreguei pra ir no drive-thru nem de minimoto. Então, hoje, eu vou de corvette, mano. Porque eu quero ver muito a reação do pessoal que tá por lá. Afinal, não é todo dia que alguém vai de corvette no drive-thru. Então, mano, qual será que vai ser a reação do povo? Como será que vai ser, mano? O povo vai ficar em choque na hora que vê o corvette. Eu sei que toda vez que, tipo assim, que eu passo lá na frente, tem um segurança meio de zóio, um atendente ali. Pessoal lá é gente boa. Todos drive-thru, praticamente, mano. Todo mundo acompanha o canal, praticamente, sabe? Então, eu acho que vai, mano. Vai roubar a cena lá. Vai dar bom, vai dar bom. Eu não vou nem pedir pro Eduardo levar a moto dele, porque a intenção é ir de corvetão, mano. E eu quero ver como que vai ser. Vamos dar uma ligadinha aqui já? Olha o barulho, olha o barulho. Vai dar aquela esquentada, né? Aí, tome. Agora, vamos lá. Vamos lá no drive-thru. E você aí que é novo, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra me trazer muito mais vídeos loucura igual esse. A garagem tá faltando um carro, que no caso é o Uno. Logo, logo, ele vai estar aqui em casa e ele vai vir de suspensão a ar. Então, mano, vocês também não perdem por esperar o Muneira quando ele chegar aqui na garagem. Quem sabe, com o meu Uno, a gente não vai no drive-thru com ele, né? Vamos abrir aqui, moleque. Let's go. Ó. Já tá tudo bem quente aqui. Vamos ligar aqui o painel. Ariba. Eu nem se me treme o giro ali, hein? Eu nem treme o giro, hein? O carro já ficou... Nem no treme o giro. Vamos lá. Ariba. Vamos tomar um sorvetinho. Nossa, esse sorvetinho é bom. Eu sei que tá fazendo dieta. Eu imagino a vontade que você deve estar de tomar um sorvete. Mano, agora a dúvida é qual sorvete que eu vou comprar lá, tá ligado? Mas vamos pra lá, pra gente decidir. E vamos chegar lá causando, mano. Vai chegar causando lá. Ah, já tá quase aqui, gente. Chegar com esse banco lá, vai ser daquele jeito, filho. Bom, partiu. Vamos pro drive-thru. Bom, rapaziada. Vamos lá. Mano, quero só ver a cara do povo, tá ligado? Vai poder chegar desse jeito no drive-thru, tá ligado? Você vê como que vai ser, tá ligado? Bom, vamos que vamos, né? Já não vou nem precisar pedir um like pra vocês, que eu sei que... Só nessa daqui você já vai deixar um like. Aê, moleque. Só agora esse trânsitozinho aqui, né? Mais delay. Galera, chegamos aqui. E, mano, agora é a hora, hein, mano? Entrar no drive-thru de corvetteira, mano. De corvetteira. Olha lá, o povo já ficou em choque ali, ó. Em choque. Olha a cara do povo já, mano. Olha a cara do povo já. Mano, segurança ali. Segurança ele pira, mano. Ele ama o Corvette. Esse cara é tudo gente boa aqui, galera. Só o sol na minha cara aqui que tá triste, mano. Vou precisar escolher agora um sorvetinho ali pra mim, né? Porque eu preciso matar a minha vontade de tomar meu sorvetinho, né? Afinal, faz tempo que eu quero esse sorvetinho. Então, mano, vamos esperar chegar a nossa vez. O carro ali na frente ali, ó. Vamos esperar esse carro. Tá um sol na testa aqui. Grande. Qual será que vai ser o seu sorvetinho aqui? Vai querer um também, Eduardo? Vai. Acho que eu vou pegar uma casquinha só, hein? Casquinha? Eu acho que eu vou pegar uma casquinha também, né, mano? Afinal... Oi? É. Eu vou querer uma casquinha mista. Duas casquinhas... Recheada ou normal? Como? A recheada ou a normal? Nossa, tem recheada. Tem recheio do quê? Chocolate, ovo maltine, grato de leite e ml. Hum, eu vou querer de chocolate. Eu vou querer de ovo maltine. E o outro de ovo maltine. Os dois mistos, tá? Mais alguma coisa. Só isso. Ô. Mike. Olha, aqueles lanchão ali, velho. É isso? Beleza. Tá com vontade de um lanchão, não? Não, só quero sorvetinho, velho. Só sorvetinho, pô. Aí, ó. Vamos entrar ali, rapaziada. Vou pegar aqui, né? Tem que pagar, né? Primeiro de tudo. Nossa, apertada aqui, velho. Ah, mas não é fácil. Eu comprei demais. Tá achando que eu tô de caminhão, é? Isso. Tá achando que eu tô de caminhão aqui? Opa. De 8 reais. 8. Aí, galera. Mano, o negócio agora é o seguinte. Esperar a nossa casquinha aqui. Já tá pago. Aê. E daquele jeito, né? Mano, a cara do povo ali, ó, na rua, velho. O povo que é em choque, hein? O povo fica tudo doendo. Você é doido? Não, não é doido. É diferenciado os caras aqui. Ô, o Corvette dá um bagulho, rouba cena, hein, mano? Você tá maluco? Alguns momentos depois... Mano, prontinho. Pegamos aqui a nossa casquinha, tá ligado? Agora eu vou esperar chegar em casa, né? Pra mim tomar ela, porque não dá pra fazer isso dirigindo. Meio perigoso. Mas, nossa, eu tô muito afim de chegar logo em casa. Pra mim, tomar meu sorvetinho. Ai, essa casquinha aí vai tá boa, hein, mano? Recheada. Ah, você tá doido. Faz tempo que eu não coloco um sorvetinho também, hein? Recheada de chocolate e um romaldinho, né? Então toma. Galera, faz um tempo, mano, que eu não tomo sorvete por conta dessa dieta aí. Vou falar pra vocês. Do seuzão, mano. Vou chegar lá em casa, então. Chupar essa casquinha. Quem gosta do sorvetinho aí, comenta aí pra mim. Deixa aí nos comentários aí quem também é fã do sorvetinho, né? Porque, mano, eu acho que o sorvetinho todo mundo gosta, né? Do sorvete, você tá ligado? Não tem quem, né? Não vai gostar. Falar pra você, dois reais a casquinha. Agora de gasolina... Foi dez. Vamos, cinquenta. Cinquenta de gasolina. E quatro reais a casquinha. Aí complica, né, mano? Aí complica, hein? Tem que vir de mini-moto. Aí complica, hein? Cadê o Carlinho ali, com as naves ali pra vender pra nós? Cadê, Eduardo? Pra você comprar a MC. O Carlinho tá fechado. Vou comprar aqui. Olha o Corvette preto. Olha lá, compra um Corvette preto. Pra nós ter dois. Tem um Corvette preto ali. Sério, mano? Compre um Corvette preto. Ah, quem sabe o de... Vamos ver. Aham. Vamos ver, mano. Imagina. Aí eu falei, se você não queria comprar o Corvette preto, eu falei, pra quê? Ah, tem que deixar pra... Vou ficar com dois? Um preto e um vermelho? Nossa, imagina se eu comprasse um Corvette preto? Deus me lembre. Não, você... Deus abençoe, meu. Pra mim, eu tô fora. Aí que o meu já é vermelhão. O meu vermelhão é o raiz, velho. Eu vou trocar nada. Entendeu? Eu não vou pegar outro não, mano. O Corvetteiro aqui é brabo, o vermelhão. O vermelhão é os ricos. É perfeito pra trolar as minas aqui, ó, nesse lago aqui também, ó. Ó o laguinho aí da cidade. Toma. Bonito, né, mano? Eu acho bonito. Pra caramba esse lago aqui. Londrina, Londrina é diferenciado. Esse lago aqui, ele é massa, né, mano? E aqui o Jack tá meio triste porque não sobrou casquinha pra ele, né, Jack? Quer uma casquinha? Quer um sorvetinho? Vamos lá comprar um sorvetinho pra você? Vamos? Sorvetinho? Quer um sorvetinho? Vamos pegar um sorvetinho? Quer uma comida? Quer uma ração? Ração você quer? Você tem que decidir, Jack. Você não quer um sorvetinho? Não quer um sorvetinho, Jack? Ele não quer sorvete não, pai? Ele não gosta? Vamos sorvete ali, Jack. Vou pegar um sorvete pra você. Vem, pegar um sorvete. Ó. Quero ver se ele não quer um sorvete, né, mano? Pena que eu já comi tudo, Jack. Não tem mais sorvete pra você, não? Já era. Aí, Eduardo, tá achando que tem sorvete pra ele. Aí, mãe. Achou que tem sorvete pra ele. Sobrou foi nada, hein, mãe? Quem comeu a sua sorvete? Nossa, mãe. Eu esqueci de trazer um pra você, mãe. Vamos lá precisar um pra você. Nossa, tava gostoso, hein? Casquinha com recheio de chocolate. Hum. Essa é uma casquinha boa. Eu acabei que eu nem filmei aqui a casquinha, mano. Porque o Jack me tira as paciências, sabe? O que ele quer? Mamão? Mamão. Desse tamanho? Ele come isso aqui? Desse tamanho assim, é? Tamanho de mamão. Acho que ele come desse tamanho, não. Tem que cortar. Se cortar, ele come. Olha como que ele é fresco. Se cortar, ele come, mãe. Come. Se você tá inteiro, ele não come. Agora ele come. Ó, deita. Era pra deitar, né? Deita. Deita. Aí, rapaziada. Ixi, já treinado, velho. Pega aí. Pega aí, gordo. Aí. Mano, como que pode o cachorro gostar de mamão, né? Vai entender, né, mãe? Vai entender. Fala, foi a minha primeira fruta que eu comecei a comer. Bom, matei minha vontade aqui. Ih, tava boa? Nossa. Né, ele só vem com vontade de comer. Mano, esqueci de filmar, velho. Nossa, não é vontade de comer. Também chegou aqui, né? Já devorou, é? Não deu nem tempo. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Vou dar esquentadinha nas motos. Porque, mano, tudo parado, tá ligado? Ó. Tem zona. Vou ver aqui a XJ também, ó. Aê. E aqui não vai nem fazer barulho. Uou. Aê. Aê. Aê a garagem, hein? A garagem tá braba, moleque. Garajona tá pancada. As motos tão esquentando. Tomei meu sorvetinho. Mano, deixa aí nos comentários um desafio pra mim tá fazendo com corvetão. Eu vou tá lendo o comentário de vocês e eu vou selecionar o melhor desafio pra mim tá fazendo. Então capricha aqui nos comentários pra mim tá fazendo um desafio com corvete pra vocês. Bom, galera. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E fui.